como esse aqui é meu primeiro vídeo não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e não esquece de apertar o sininho de notificações ok galera então bora para o vídeo e aí Eu sou muito ruim, eu farei muito ruim. Eu sou muito ruim. Obrigado. 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 dizendo o cabinho que atrás tá vendo que o coelho não ajudou o homo a carinha não esqueça de escrever no canal eu deixo